Silêncios Sabes uma coisa, meu amor? Há silêncios que dizem tudo e palavras que nada dizem. O meu silêncio no teu silêncio. As minhas palavras nas tuas palavras são gotas de água fresca escorrendo nas nossas gargantas. Tenho sede. Todos os dias bebo um bocadinho de ti. Bebo um bocadinho de nós. E as palavras, essas, ficam por escrever no diário das nossas vidas. O elo que nos une é mais forte do que o elo que nos separa. E na imensidão deste silêncio, eu continuo a ter sede de ti, meu amor. Fernanda Cabral. E na imensidão deste silêncio, eu continuo a ter sede de ti, meu amor. E na imensidão deste silêncio, eu continuo a ter sede de ti.